Fala aí galera, tranquilo? Vou mostrar pra vocês aqui uma dica de ouro Quando for trocar o pneu da Honda Lead Fazer a substituição do pneu ou a roda Peça para o borracheiro ou você mesmo retirar o escapamento aqui Ele é preso por dois parafusos 14 E lá embaixo aqui no motor, na saída do coletor São duas porquinhas número 10 São duas porquinhas aqui Por que eu digo isso? Não adianta só baixar o escapamento aqui e ter acesso à roda, forçar para sair O que acontece? Se você fizer isso, você corre o risco de perder seu coletor Trincar ele E aí você ou vai ter que trocar o coletor, certo? Ou você vai ter que mandar fazer a solda igual foi feito nesse daqui E não é de até soldar com solda de portão não Tem que ser solda de aquela mig, acho que é mig que chama Porque senão você vai ter um problema grande aí De vazamento de compressão no escapamento, beleza? Então fica a dica aí para vocês For mexer com o pneu traseiro, retira o escapamento por completo E trabalhe sempre com o escapamento frio Não jogue água, evite problema Deixa esfriar e saque o escapamento fora para mexer na roda traseira aqui, beleza? Beleza?